Depois de quase dois anos e tantas cartas, tô voltando pra casa. Vamos casar. Você tá louco? Tá todo mundo olhando. André, eu preciso te contar uma coisa. Amamos. Porra é essa? E as cartas? Que cartas, André. Você acha mesmo, André, que eu escrevi isso pra você? Da próxima vez me imita melhor. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha vida? Eu não queria ter tido essa ideia idiota de te responder ao lugar dela, porque agora eu não tenho como te dizer que eu não fiz isso de propósito. Eu não fiz isso de sacanagem, não. Tira essa camisa! Que ainda me deixa confuso. Como você escreveu aquelas coisas? Essas são as coisas mais bonitas que alguém podia ter escrito pra outra pessoa. Acho que essa carta sempre foi pra você. Você sempre foi apaixonada por mim. Isso é engraçado. Engraçado é divertido ou engraçado estranho? Os dois. Os dois.